Música Vamos fazer barulho! Música O fundo da grota é uma churrascaria temática gaúcha muito premiada que oferece rodízio de carnes nobres e buffet de comida campeira com muitas opções de saladas e sobremesas, boa música regional e muita diversão Hoje nós vamos almoçar aqui no fundo da grota Ela é uma churrascaria temática gaúcha, como vocês podem perceber E ela segue com o mesmo padrão, lá da pizzaria Cara de Mal Lá nós fomos atendidos por piratas, garçons vestidos de piratas E aqui os garçons são filchados de gaúcho, com os trajes, os vestimentos típicos aqui do sul Também tem pocket shows aqui, lá em cima do palco, tem música ao vivo E é comida regional daqui, rodízio de carnes nobres, então assim é uma delícia! Você pode comprar o seu rodízio antecipado pelo site da churrascaria Esse que está aparecendo aí na tela E o link também vai estar na descrição do vídeo Para você clicar e já deixar o seu lugar garantido Lembre-se de sempre ir comprando de maneira antecipada Tudo que puder antes da data da sua viagem Assim você já vai eliminando despesas E não corre o risco de pagar mais caro depois Ir comprando pelo site da churrascaria Geralmente tem algum desconto para quem compra antecipado por lá E você também pode dar uma olhada no site de compras coletivas Como o Tia Ofertas e o Laçador de Ofertas Que sempre tem alguma promoção dessa churrascaria por lá O rodízio aqui no fundo da grota custa R$ 130,00 por pessoa, para os adultos Mas quem tem o aplicativo do Prime Gourmet Compra dois rodízios e paga só um E se você nunca ouviu falar no Prime Gourmet Saiba que é ele que salva a vida dos viajantes aqui na Serra Gaúcha O Prime é um aplicativo que funciona como um clube de descontos Você compra o Prime no aplicativo da Play Store Ele custa R$ 200,00 e vale por um ano E rapidinho você tira o valor que você investiu Porque só aqui na churrascaria, por exemplo, você já vai economizar R$ 130,00 Se quiser comprar o Prime com dito com o outro É só usar o nosso cupom Por onde andei vai pagar apenas R$ 190,00 E o Prime é aceito para hotéis, para passeios, para restaurantes, para vários lugares Tem vários parceiros do Prime aqui na Serra Gaúcha Então olha gente, super recomendado Eu já economizei muito nessa viagem aqui com o Prime E hoje a gente vai economizar mais um pouco, se divertir e comer bem E antes de te mostrar melhor a churrascaria, o buffet e os shows Deixa eu te dar uma dica muito legal Aqui do ladinho da churrascaria, fundo da grota Tem o Museu dos Beatles Que é o primeiro Museu dos Beatles no Brasil O Museu dos Beatles, galera, também está no Prime Gourmet, viu? Quem quiser visitar aqui, compra dois ingressos e paga somente um Segundo me explicaram aqui na recepção, parece que só existem três museus dos Beatles no mundo Um em Liverpool, o outro em Buenos Aires e esse aqui é o primeiro do Brasil E diz eles aqui que esse é o que tem o maior acervo E conta a história de maneira cronológica Desde a infância até após a morte do John Lennon e do George Opa, eu quase caí aqui agora E agora vamos ao que interessa Dá uma olhadinha nesse buffet de comida campeira As saladas e as sobremesas Atos E as saladas e as saladas e as saladas Eu acho que isso é um grande Olha só E a gente tem que ficar aqui E o primeiro ano E as saladas e as saladas E o segundo ano Obrigado Olha aí, desqueijo com goiabada O meu só o queijo, irmão O meu pode colocar um de cada Ou melhor, dois de cada Obrigado Obrigado Lá te faz muito calor, né? Lá pra cima te faz muito calor Pra vocês O meu só o queijo O meu só o queijo O meu só o queijo O pessoal lá do canal Chegando então Com a querência amada Simbora, beleza Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Ei, grita junto com o meu só o queijo 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 se senta, os braços que me puxam, da linda mulher, da unha, a beleza da minha terra meu coração é pequeno o único que Deus me fez assim o meu Deus é bem maior mas cada dentro de mim sou da geração mais nova poeta bem machuapo nas minhas meias escorde o sangue é cará Deus era ontem de esfora, irmão foi Maragá eu vou por este mundo querência amada meu céu de alí mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil Deus é gaúcho de esfora, irmão foi Maragá eu vou por este mundo querência amada meu céu de alí este rio grande gigante mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil Deus é gaúcho de esfora, irmão foi Maragá eu vou por este mundo querência amada meu céu de alí meu céu de alí este rio grande gigante mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil na bandeira do Brasil e no fim eu vou por este mundo 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 eu sou do sul A gente dá dor a dor e cuida da plantação A minha gente fica no meio da terra Cuida desta terra como quem Cuida do coração Eu sou do sul Ele sou da trânsito Eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul Ele sou da trânsito Eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Você que não conhece meu estado Ele está convidado a ser feliz neste lugar A ser batida ao vinho E o litoral de Alcântara Eu vou ir a tirar o meu pessoal Na nossa capital Eu vou ir a tirar o meu pessoal Eu sou do sul Eu sou do sul Ela é só olhar e ver Eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul Eu sou do sul Eu sou do sul A fronteira, meus irmãos, vem pro trabalho e câncer Uma da campanha com o de mar O sangue do seu mundo te apontando como um amigo Se por dentro tem nada na outra, no Rio do Sul Coisa da TV, agora, aí Eu sou do sul, é só me atrapalho, eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra ver o que eu sou no sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra ver o que eu sou no sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra ver o que eu sou no sul É só olhar pra ver o que eu sou no sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra ver o que eu sou no sul É só olhar pra ver o que eu sou no sul É só olhar pra ver o que eu sou no sul É só olhar pra ver o que eu sou no sul É só olhar pra ver o que eu sou no sul E aí . É, que caroinha! É, 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 é! Dois! Pasta! Vamos! Esse aqui voando, andei, Um beijo no coração de todos Um abraço Aqui do Edson é o Urso Pra todo o Brasil Pra todo mundo Que Deus abençoe o grande trabalho Obrigado por apresentar a nossa cultura Aqui no Rio Grande do Sul Edson é o Urso pra vocês E do aula, meu de aula Agora é o seguinte Olha, eu boto a barriga pra dentro O máximo que eu consigo Faz que nem eu Gente Eu vou colocar no cigarro Os dentes do Áureo E vou arrancar só o dente Só o cigarro Com uma pegada só, ok? Áureo, tá pra lado? Vamos lá Vai 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 Fai! 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 Uaah! Fai! Fai! Uaah! Fai! 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 Aqui no Rio Grande do Sul, em Canela, na churrascaria Fundo da Grota, com o Edson Gaúcho, que é o nosso programa A Hora da Morte. O nosso programa A Hora da Morte, o nosso programa A Hora da Morte, que é patrocinado pela funerária aqui. Há mais de dois mil anos plantando gente na terra, e funerária só faltava Bússio. E também o nosso patrocinador maior, já falei de Maitá, cidade de Maitá, nós temos aqui, vem cá, vem cá. Ô, Canel Bússio, nós temos aqui, vem essa, nossa patrocinadora maior aqui, Canel Bússio, do motel para a terceira idade. É, motel para a terceira idade, o Maitá. É o Maitá. Tá. É o Maitá. Ô, Canel. Ô, Maitão, vai, vai. É, vai, vai. É, vai, vai, vai. É, 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 vai, vai, vai. É, 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 vai, vai, vai.